Oração para exterminar todos os males, pecados e carmas maléficos. Deus é amor infinito. O amor faz ver unicamente a perfeição da imagem verdadeira, nunca as imperfeições do aspecto fenomênico. Deus não vê nossos defeitos. Quando Deus nos fita, todos os nossos defeitos se extinguem, do mesmo modo que quando surge a luz, toda a treva deixa de existir. O perdão de Deus não é um perdão relativo, que consista em tolerar nossas falhas depois de tê-las descoberto. Da mesma forma que a luz extermina a treva, Deus extingue nossos defeitos. Quando volvemos nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. A prática através da qual volvemos nossa mente a Deus é a meditação Shinsokan. Devemos perdoar os erros aos nossos semelhantes, exatamente como Deus perdoa-nos os defeitos. Isto é, em vez de focalizar os defeitos e erros do outro e perdoar-lhe com tolerância, devemos contemplar fixamente a sua imagem verdadeira que já é perfeita e fazer com que essa perfeição se manifeste concretamente. Jesus Cristo, quando soube que Lázaro morrera, disse aos seus discípulos Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Chegando a Betânia, foi até a gruta onde o morto tinha sido sepultado havia já quatro dias. Mesmo olhando para Lázaro, que jazia no túmulo, Jesus não viu nele um corpo morto, mas sim, e unicamente, a vida que continuava a vibrar e chamou essa vida dizendo em voz alta Lázaro, sai para fora. Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Por mais imperfeita que seja a aparência fenomênica do outro, Não devemos vê-la, devemos olhar unicamente a perfeição de sua imagem verdadeira e, através de reverência e palavras de louvor, ajudá-lo a exteriorizar essa imagem verdadeira, essa natureza divina. Temos aprendido que a imagem verdadeira é o aspecto original perfeito, tal qual Deus criou. Existe eternamente em estado perfeito, não se macula, não se desgasta e jamais se extingue. Mas, se não afitarmos através da meditação, ela não se manifestará. A perfeição da imagem verdadeira só se manifesta através da contemplação. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque a nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Se procurarmos contemplar continuamente a imagem verdadeira perfeita do outro com maior empenho, a perfeição de sua imagem verdadeira acabará se manifestando infalivelmente. Não diga que não consegue contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro, apesar de se esforçar para isso, alegando que é demasiadamente acentuada a imperfeição fenomênica dele. Podemos comparar a imperfeição fenomênica, a barreira a ser transposta, numa competição de salto com vara. Quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transposta. Se a barreira da imperfeição fenomênica, que se apresenta agora diante de você, está muito alta, a ponto de constituir obstáculo, é porque já se elevou até esse nível a capacidade que sua alma tem de contemplar a perfeição da imagem verdadeira transcendendo o fenômeno. Portanto, exortando a sua própria coragem e aumentando a autoconfiança, transcenda a barreira da imperfeição fenomênica do outro e contemple a perfeição da imagem verdadeira dele. Cada pessoa que você encontra é uma personificação do amor de Deus que procura elevar cada vez mais a sua alma, sem se ater aos defeitos fenomênicos do outro, contemple-o com reverência e gratidão. A perfeição dessa pessoa manifestar-se-á infalivelmente. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esse estudo do ensinamento sagrado Homem Filho de Deus. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje nós vamos estudar, neste momento, nós vamos estudar do livro Lições para o Cotidiano, o capítulo 8, que trata sobre o abandonando o princípio da insuficiência. Ok? Entendido aí? Insuficiência. O mestre começa fazendo um relato, na verdade esse livro tem um monte de relatos, o mestre trabalha em cima de um relato de um químico, de um farmacêutico, de uma província no Japão, onde ele, a esposa, não conseguia engravidar, não conseguia conceber. Ele fez os estudos, e por ser químico, o estudo só em cima da matéria, ele chega a uma conclusão. E lá na frente, conhecendo a verdade de Homem Filho de Deus, lendo o livro A Verdade da Vida, ele muda o seu conceito. Então, vamos trabalhar em cima desse relato e essa questão do princípio da insuficiência, essa questão da insuficiência, dessa carência. Vamos lá trabalhando, então. No capítulo 8, o mestre escreve o seguinte. Na província de Kote, no Japão, mora um farmacêutico de nome Shizu Dodo. Sendo químico, ele estava habituado a analisar as coisas com base na química. Ok? Tendo o livro, tendo lido o livro O Mistério do Universo, escrito pelo grande filósofo Alemão Heckel, adotaram a opinião de que também o homem é uma simples massa feita de matéria. Focando na matéria. Acreditava, portanto, que o fato de sua esposa não conceber devia-se alguma insuficiente de ordem material. Depois de fazer inúmeras experiências no campo da química, finalmente o senhor Shizu pensou ter descoberto que o princípio fundamental, segundo a qual todas as coisas deste mundo se movem, é o princípio da insuficiência. Esse princípio da insuficiência está entre aspas aqui. Insuficiência quer dizer falta. Portanto, todas as coisas se movem devido ao princípio fundamental da falta de algo. Se você está precisando de algo, você vai e busca. É o que ele começa a relatar. Está faltando. Então, isso é o motivo para que o elemento que você vá atrás do que está lhe faltando. E o mestre continua, então. As pessoas trabalham porque lhes falta dinheiro. Comem porque lhes falta alimento. E elementos nutritivos em seu organismo. O homem deseja a mulher porque lhe faz falta. E a mulher, por sua vez, deseja o homem porque lhe faz falta. O hidrogênio e o oxigênio se combinam porque o oxigênio faz falta ao outro. O hidrogênio faz falta ao oxigênio. E aí, tudo se move. Ele conclui, então, que tudo se move devido ao princípio da insuficiência, da carência. Está me faltando, eu vou lá e busco. Agrego. Eu vou atrás disso. Aí, o mestre escreve, então, que foi essa conclusão que chegou, então, o doutor lá, o senhor Shizu Dodo. Esse é um princípio incontestável, diz ele, o senhor Shizu. Eu descobri a verdade sobre o universo. Assim, pensou ele. Mas, certo dia, ele conheceu a minha filosofia da imagem verdadeira, segundo a qual o homem se move segundo o princípio da suficiência. Ou seja, ele leu a verdade e não existe insuficiência. Por quê? Dentro do ensinamento sagrado, nós já somos possuidores de tudo. Tudo já nos foi dado. Não nos falta nada. Ok? E aí, então, o mestre continua. Esse ponto de vista é completamente oposto ao do senhor Shizu. Que o homem, o princípio da setionue, da verdade, da imagem verdadeira, o homem se move segundo o princípio da suficiência. Segundo a filosofia da imagem verdadeira, todas as coisas e todos os homens se movem para manifestar o seu aspecto original, que já é completo. E aí, ele dá alguns exemplos. E aí, ele começa a trabalhar com quem é fumante. Entre os leitores, deve haver muitas pessoas que gostam de fumar. Quem tem vontade de fumar são certamente aqueles que possuem no seu interior, ou seja, na sua mente, o desejo de fumar, o gosto pelo fumo. Pois uma pessoa que não conhece o fumo, não sente desejo de fumar. E isso é uma coisa que eu posso, de cadeira, falar. Meu pai, que já está no patamar espiritual, já está no plano espiritual. Meu pai fumava muito. Meu pai fumava, chegava a fumar três más de cigarro por dia. E em casa, ninguém fuma. Nem eu, nem os meus irmãos, minha mãe também não fumava. Ou seja, não tínhamos o desejo. E convivendo com uma pessoa que fumava tanto, e tinha tanto prazer no cigarro, a gente não fomos contaminados por esse desejo, porque não trazíamos na nossa mente, no nosso subconsciente, o desejo pelo fumo. Portanto, é válido pensarmos, o mestre continua, pensarmos que o fato de desejarmos uma determinada coisa significa que nós já possuímos essa coisa. Lembra? Tudo já está dentro de nós. Em outras palavras, nós sentimos o desejo de obtê-la, porque ainda não se manifestou diante de nós o que é nosso originariamente. Repetindo, em outras palavras, nós sentimos o desejo de obtê-la, porque ainda não se manifestou diante de nós o que é nosso originariamente. Então, isso significa não entramos em sintonia. Temos o desejo, e aí a gente quer obter, mas esse desejo ainda não se manifestou, porque a gente ainda não entrou em sintonia. Essa palavra, sintonia, quando o nosso desejo sintoniza com todas as coisas do céu e da terra, todo o universo começa a colaborar para que aquele desejo se manifeste, para que ele se materialize na nossa vida. E aí ele coloca, por exemplo, A mulher deseja o homem, e o homem deseja a mulher. E aí ele coloca aqui que o objeto do nosso desejo já existe, e é por isso que nós o buscamos. Então, meu amigo, se a gente amplificar, você deseja sucesso na sua carreira, por quê? Porque você tem isso dentro de você. Você deseja realizar algo, porque você tem isso dentro de você. Você deseja que inaugurar, botar para acontecer o seu empreendimento, o seu plano, o seu desejo, o seu projeto, porque isso está dentro de você. Esse seu desejo, sendo ele, como sempre a gente diz, sincero, é o desejo de Deus. Então, cabe a nós sintonizarmos com todo o universo para que comece a contribuir para que ele se manifeste, ou seja, entrarmos em sintonia. Por isso que ele escreve novamente aqui, repetindo, o objeto do nosso desejo já existe, e é por isso que nós o buscamos. Buscamos o caminho da salvação de Deus através da religião. Sentimos o desejo de nos religarmos com Deus, justamente porque no âmago do nosso ser, temos consciência de que, originalmente, somos divinos. Divinos é de Deus. Filho de Deus, eu sou. Se Deus é o Criador, eu sou o feito, a sua imagem semelhante, eu sou o seu filho perfeito. Eu não digo, nós, dentro da Ascensione, no ensinamento sagrado, não falamos, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Por quê? Temos essa divindade, temos essa coisa divina dentro de nós. Então, ele coloca aqui também uma outra situação. Um eminente sacerdote budista chamado Kobo escreveu em sua obra Sokushin Jobutsuji, todas as criaturas já se acham no estado de Buda, contudo, não se apercebem disso. Ou seja, todos nós já somos Budas. Com isso, ele quer dizer que todos os seres, apesar de serem, originalmente, filhos perfeitos, ignoram essa verdade. Simplesmente não percebem, simplesmente não percebem. Basta que eles percebam o seguinte, eu já sou um ser búdico, já sou perfeito. A ilusão já não existe, o pecado já não existe, já sou perfeito e completo, já sou filho de Deus, sou filho de Buda. Voltando lá, então, ao que o sacerdote disse, todas as criaturas já se acham no estado de Buda, contudo, não se apercebem disso. Precisamos tomar consciência no íntimo, lá no âmago do nosso ser, de que somos filhos de Deus, possuidor de capacidade infinita. Quando você deseja algo, e esse algo vai se manifestar aqui nesse mundo fenomênico, e esse algo está embalado pelo desejo de levar a satisfação, a alegria, o maior número de pessoas possível, o desejo de fazer o outro, o desejo sincero de fazer o outro feliz, esse desejo é de Deus. Se eu sou filho de Deus e eu tenho essa consciência, as minhas ações, os meus atos e principalmente o meu pensamento têm que estar direcionados a isso. Não sou eu que faço as minhas obras, Deus através de mim. Limpa a sua mente dos complexos, dos sentimentos de autopunição, das inseguranças, das preocupações, e deixe Deus se manifestar. Essa consciência de ser um ser búdico, de ser um ser divino, jorrar, se manifestar, vir para fora. Deixe-se Deus do seu interior conduzir as suas decisões, as suas ações. E ajude isso a acontecer, né? Tenha coragem de deixar isso se manifestar. Não questione, se é de Deus, é para acontecer. Se é de Deus, é sagrado. E sagrado é para ser manifestado. Entenderam? Então, deixe essa vida de Deus se manifestar. Quando ele escreve, então, já sou filho de Deus, sou filho de Buda. Aí o mestre continua, pode-se dizer Deus ou Buda, pois a essência é a mesma. Buda significa libertação. Na Sutra do Nirvana está escrito, no libertar-se consiste o estado de Buda, libertar-se das amarras, das coisas fenomênicas, dessa coisa material, das aflições, das preocupações, das angústias. Libertar-se significa soltar as amarras, isto é, tornar-se livre de todas as restrições. Quando o homem se liberta de todas as restrições, e desaparece todos os nós que o amarravam, manifestam uma situação de total desembaraço, como se tivesse sido aberto o embrulho que encobria o diamante. Esse estado de total liberdade é o estado de Buda, é o estado divino, é o estado de eu e Deus somos um só. Todas as minhas obras, eu sou um ser espiritual conectado à grande vida de Deus. Eu sou esse ser búdico, fadado a realizar coisas bacanas, a ser feliz, a ser próspero, a ser saudável, a ter uma família harmônica. Ok? Muito bem. Continuando. O homem, apesar de ser originalmente filho de Deus, é totalmente livre, sente-se preso. O que o prende, porém, não é uma força externa. Se ele está preso, é porque as suas algemas, é por suas próprias algemas. Isto é, ele mesmo que se amarra. Isso parece um pesadelo. Ok? E aí ele faz uma analogia que você tem lá um sonho que está com algum ente pressionando o seu peito e você, de repente, acorda com dificuldade de respirar. Aí, quando você desperta, você não estava com ninguém pesando sobre o seu peito. Era a sua mente, o seu pensamento, que estava em ilusão, acreditando que existia essa pressão, esse sufocamento. Por isso que ele escreve que quando chegamos ao ponto de não suportar mais o seu peso, nós acordamos e percebemos, então, que não há diabo algum, ente algum, e que aquilo que apertava o nosso peito era apenas os nossos próprios braços. Nós próprios estávamos comprimindo o nosso peito com toda a força. O mesmo acontece com o homem que se autolimita. não mereço, não consigo, é muita areia para o meu caminhãozinho. Será? Eu não estou com essa capacidade, eu não estou com essa bola toda. E aí você faz essas amarras, essas algêmeas te prenderem. E aí você não flui. A vida de Deus não flui. Esse ser búdico não se manifesta. Esse filho de Deus não toma ciência da sua capacidade infinita e para manifestar essas, enxergar essas infinitas possibilidades e ir no caminho certo e fazer a coisa acontecer. Então ele coloca, então, que o mesmo acontece com o homem que se autolimita. Apesar de ter, originalmente, dentro de si, a vida de Deus todo poderoso, o homem a mantém encoberta porque não percebe a sua própria natureza divina e se considera a simples massa feita de matéria, um ser fraco e insignificante, sujeito a doenças. Com esse pensamento, ele está sufocando a vida de Deus que há em seu interior. Ou seja, esse diamante está embrulhado, liberta isso, deixa a vida de Deus se manifestar, elimina todos os pensamentos de insuficiência, de carência, de buscar algo para te fazer feliz. Tudo já está dentro. Nós, lembra a sintonia? Nós é que atraímos tudo. Portanto, maus pensamentos, aflições, preocupações, atraímos as amarras. Ao passo que eu sou filho de Deus, possuidor de capacidade infinita, mereço e aceito ser feliz, tenho capacidade de realizar qualquer projeto que eu me disponha a fazer, tenho capacidade de ser promovido, tenho capacidade de se realizar como empreendedor, profissional, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Tenho essa capacidade porque isso já vem dentro da gente, vem dentro de mim. Sou um ser búlico, sou filho de Deus, possuidor de todos os atributos divinos. Aí ele coloca aqui, o que mantém preso o homem não é o diabo, mas sim os seus próprios braços e os braços da mente. Mente com aflições, com insegurança, com preocupações, com complexos, sentimento de autopunição. Essa mente, esses braços, a mente colocou aqui, é que te amarra e funciona como uma camisa de força e não deixa você se libertar e ir realizar aquilo que você nasceu para fazer, tudo de bom e maravilhoso que Deus lhe está lhe proporcionando. lembra? Nós já somos possuidor de todas as coisas do céu e da terra. Aqui ele coloca aqui que a força que, perdão, a força que aqui foi comparada ao diabo do pesadelo não é a força externa, é a força que existe dentro do próprio homem. Quando o homem dirige essa força para fora e aplica livremente no mundo exterior, ele é capaz de realizar qualquer obra. Entenderam? Qualquer obra. Ah, mas qualquer obra. Mas o momento, não é qualquer obra. Mas eu não tenho qualquer obra. Mas me falta qualquer obra. Aceita. O seu talento, os seus dons, ele já tem algo aí próximo, sintonizado com aquilo que você merece e precisa para a coisa acontecer. Deixa fluir. Não bota inseguranças. Não terceiriza a responsabilidade. Somos nós. Cada um de nós somos possuídor dessa capacidade infinita. Por isso que ele escreve, então, repetindo, quando o homem dirige essa força para fora e aplica livremente no mundo exterior, ele é capaz de realizar qualquer obra. Prendendo a si próprio com tal força, ele diminui sua própria capacidade. Lembra? Ah, eu não fui. Poxa, eu perdi o emprego porque o outro, eu não consigo fazer porque o concorrente, eu não consigo ter uma relação bacana por causa da minha esposa, do meu marido. Ai, o meu filho. Ai, a minha saúde. Somos nós. Não terceiriza a responsabilidade. Não arruma desculpa, que é o que a gente chama de encobrimento. Como ele fala aqui, desembrulhe, desenvolve o seu diamante. Somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida, de bom e do ruim. Você tem a escolha, esse livre arbítrio. Escolha o lado positivo, escolha o lado bom. Em algum momento vai exigir mais de você. Você vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que sair da letargia. Isso exige resolução, ser resoluto exige coragem. Bota isso para fora, faça. Não negligencie mais o seu talento, o seu dom. Está escrito aqui, qualquer obra. E qualquer obra é qualquer obra, de qualquer tamanho, de qualquer quantidade, de qualquer volume, de qualquer montante financeiro. É qualquer obra. Quando eu me movo, o universo me se move. Quando eu me movo, o universo se move e quando eu oro, o universo me responde. Determine. Vá em busca da sintonia e atraia com a sua mente aquilo que você deseja. Então, quando você diminui a sua própria capacidade, isso chamamos de ilusão. Esse emprego negativo da mente é que prende a vida do homem. Isso é chamado também de tsumi, pecado, né? Em japonês. A palavra tsumi originou-se do tsutsumo, encobrir. Na verdade, não existe uma coisa chamada pecado. E a Sitione diz, o pecado não existe. Nós não somos filhos do pecado, somos filhos do amor de Deus. Acontece apenas que o homem encobre a sua imagem de verdadeiro aspecto real e não a manifesta. De novo, encobre, envelopa, embrulha. Com o quê? Justificativas, sentimentos de culpa, auto-limitação, não se sentir merecedor, não se julgar capaz. E se você já conhece a Sitione há algum tempo ou está chegando agora e já leu que somos possuidores de capacidade infinita, ou você acredita, ou você acredita. Se você não acredita, você está no lugar errado. Porque a Sitione só se manifesta na nossa vida, os livros são veículos na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A nossa evolução é aqui nesse mundo fenomênico dos cinco sentidos. E nós viemos com os nossos desafios, com os nossos aprendizados a serem realizados para o nosso crescimento espiritual. Porque, antes de tudo, nós somos seres espirituais. A nossa primeira missão aqui na TECA é crescer e evoluir espiritualmente. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vão ser dadas por acréscimo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é justamente isso. Buscar a evolução espiritual. A evolução espiritual é a locomotiva que arrasta todas as coisas. Somos seres espirituais conectados à grande vida de Deus. A grande vida do universo que é Deus. Ok? Então, acontece apenas... Perdão. Acontece apenas que o homem, então, encobre a imagem verdadeira o aspecto real e não o manifesta. O homem sendo ligeiramente filho de Deus, você não vive falando isso? Sou filho de Deus, sou feliz, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou homem filho de Deus? Você é filho de Deus. Assuma essa condição. É completamente livre por ser filho de Deus. Ele não é corpo carnal. e não é uma insignificante massa feita de matéria atacada por micróbios ou atingido por calamidades. Tem a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje, tá não, meu pessoal? Estão repetindo. O homem sendo originalmente filho de Deus é completamente livre. Ele não é um corpo carnal. Não é uma insignificante massa feita de matéria atacada por micróbios e atingida por calamidades. Esse mundo material, ele é projeção. E ele vai se modificar se eu mudo a minha mente. E se eu não encobrir esse aspecto real da imagem verdadeira para ela se manifestar aqui, nessa existência, o mais próximo possível da perfeição, a gente vai ficar aí preso a essas calamidades, a esses micróbios, a esses vírus e tudo mais. Contudo, se esquece disso, que é um filho de Deus perfeito. Se esquece disso e pensando ser real o aspecto visto pelos olhos da carne, julga-se massa feita de matéria, um mero corpo carnal. Assim pensando, ele está encobrindo e preenchendo a si mesmo. Isto é, sumi, ou seja, pecado. E aí ele escreve, mas quando despertarmos para a consciência de que o homem não é matéria nem corpo carnal, mas sim um ser espiritual, inteiramente livre. Somos um ser espiritual inteiramente livre. Não somos aquele fenômeno preso nas amarras. Lembra das algemas que a gente leu agora há pouco? Nós somos seres libertos. Um ser espiritual inteiramente livre. Aí então disse que chegamos à compreensão. 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 Em outras palavras, quando ocorre esse despertar, desfaço o envoltório, a embalagem, o papel que embala, né? Que encobria a nossa imagem verdadeira. A palavra, ele continua, né? A palavra desfazer-se ou desatar-se em japonês é rodoqueru, de onde vem a palavra rotoque, Buda. Assim, quando se desfaz o embrulho ou o envoltório, nós alcançamos o estado búdico, isto é, tornando-nos completamente livres. Dando um pulão aqui mais para baixo, no capítulo, o mestre escreve aqui, quando o homem desperta espiritualmente, somos seres espirituais, precisamos despertar espiritualmente, e desfaz o seu envoltório, ele passa a apresentar o estado de Buda, divino Buda, tornando-se totalmente livre. Isto quer dizer, sob o envoltório está originalmente a sua imagem verdadeira, o seu aspecto real, a vida de Deus perfeito. Este corpo, ele é fenômeno, ele é o envoltório. A situação que você está vivendo, ele é envoltória. Aquilo está embalado, aquilo não é real. Essa situação de carência, de insuficiência, de doença, de pobreza, ela é a embalagem desse aspecto real. Liberta disso, rasga isso, supera isso, deixa a vida de Deus se manifestar. O mestre continua aqui, mais para baixo um pouquinho aqui. Quando abrimos os olhos do Espírito e retiramos os braços, como a gente tinha falado lá, os braços que nos sufocam, nos amarram, nos mantinham presos, começa a emanar uma grande força que há originalmente dentro de nós. Então, nada mais poderá nos prender. Ocorrendo despertar, o homem descobre que é perfeito desde o princípio e que nada lhe falta. Ou seja, aquela teoria do doutor Chizu, da insuficiência, ela é só material. Na verdade, no ensinamento, a verdade da vida é o princípio da suficiência. Já possuímos tudo, já temos tudo. Por isso que ele escreve, tudo isso, o senhor Chizu Dodo ficou sabendo através da leitura do livro A Verdade da Vida, transformando-se a mente e transforma-se também o corpo e o meio ambiente. Aí, tem uma situação aqui que ele transformando a mente e transforma-se também o corpo e o meio ambiente. Só para concluir, eu já ia mudar o livro, mas não vou. Assim, a esposa do senhor Chizu, quando ele descobriu isso, transformando a mente, transforma-se também o corpo e o meio ambiente, assim a esposa do senhor Chizu, que até então não concebia, apesar dos vários tratamentos feitos, concebeu e deu à luz a uma linda criança. Despertou. Eu e Deus somos um só. A minha mente se transforma, modificou. Ok? Também transformou-se a sua atitude em relação ao dinheiro. Até então, por mais dinheiro que o senhor Chizu ganhasse, ela reclamava dizendo que era insuficiente. Lembra? Ela também, através do marido, acreditou nessa coisa do princípio da insuficiência. Quanto mais tem, mais busca. E não é assim que funciona. Até então, por mais dinheiro que o senhor Chizu ganhasse, ela reclamava dizendo que era insuficiente. Mas depois que o senhor Chizu leu o livro A Verdade da Vida, sua esposa deixou de se reclamar. O casal passou a ter uma vida de abundância quando obteve satisfação espiritual através da filosofia que afirma todas as coisas que o homem busca, na verdade, já lhe são dadas. Então, é a coisa da sintonia. Precisamos no sintonizar. E dentro dessa coisa do sintonizar, e quando ele escreve aqui no livro, Missões para o Cotidário transformando a mente, transforma-se também o corpo e o meio ambiente, vamos dar um pulinho aqui no Convite à Prosperidade, volume 1, onde o mestre escreve na página 53. O homem também cria com a mente. Quando no princípio Deus criou o mundo, não existia matéria para ser vida e matéria-prima. Não existia nada. Ok? O único material que existia era a mente. Por isso, Deus criou todas as coisas usando a mente como matéria-prima e energia motora. Assim como se achara, se acha escrito no assunto sagrado, a chuva e neclada da verdade. A mente é o criador de tudo, é o ator de tudo. Lê-se nos gênesis que o homem foi criado da imagem de Deus. Isso significa que já nasceu herdeiro da própria natureza de Deus. Nós já nascemos herdeiros da natureza de Deus. Portanto, da mesma forma como Deus criou o mundo através da mente, o homem também pode criar o seu destino com a mente. E de que maneira a mente cria as coisas? Está escrito aqui. A mente não possui outra alternativa se não criar com o pensamento. Deus criou todas as coisas pelo método do pensamento. Nós também podemos criar coisas e construir um bom destino utilizando o pensamento. Portanto, pensando sempre e unicamente em coisas boas, crie somente coisas boas neste mundo e torne-se e torne-se feliz. A pergunta é o que você anda pensando? Você é capaz ou incapaz? Que eu vou superar esse momento ou vou sucumbir ao momento? Que eu vou enxergar a oportunidade porque eu sou filho de Deus. Deus já me deu tudo. Eu, canalizado, focado, sintonizado com as coisas, com as benesses de Deus, com a sabedoria de Deus, vou ou não vou deixar as coisas acontecerem. Mude o seu pensamento. Como ele falou, o pensamento foi o criador de tudo. E você pode direcionar os seus pensamentos. Use a força da palavra para manipular os seus pensamentos. Eu mereço, aceito, ser feliz. Entre um momento e outro, está pensando nada, começa a pensar coisas positivas. sou filho de Deus, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido. Começou a pensar em alguma anomalia? Hoje a gente é bombardeado por um monte de informações, a mídia é muito agressiva, muitas coisas negativas. Óbvio que a gente precisa de informação para muitas coisas, mas filtra isso, não fique apegado aos acontecimentos materiais, não fique escravo disso, do fenômeno. Comece a trabalhar o seu pensamento de forma positiva. Leia os livros, pratique a meditação um Shinsokan todos os dias sem falta. Muda a sintonia dos seus pensamentos. Direcione para as criações de Deus, para a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Aquela coisa que a gente mentaliza o nosso Shinsokan, aqui onde estou é o reino da infinita sabedoria de Deus, infinito amor de Deus, infinita vida de Deus, infinita provisão, alegria e harmonia. Pensa isso. Fez o Shinsokan de manhã, legal, mas durante o teu dia começa a pensar essas coisas. Não fica, poxa, está assim, está assado, está preso, está solto. Esse governo, aquele governo, esse fulano, aquele fulano, essa situação, aquela situação, está faltando grana, está difícil, a coisa vai acontecer porque o governo X no país tal está afetando nada. Precisa das informações, você trabalha, ok, mas filtra e tenha sempre o pensamento positivo, trabalha o pensamento, boas palavras, bom pensamento, igual sucesso. Soma, boas palavras, bom pensamento com ação, sucesso. A ação, a coragem de mudar, a coragem de aceitar que é filho de Deus, a coragem de trocar os pensamentos. Não entra na vala com o mundo que está tudo ruim. Não faz isso. Vai ficar abraçado todo mundo junto lá na vala, no buraco. E você como você, nós acabamos de falar, somos seres perfeitos, maravilhosos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é saúde, é alegria, é prosperidade, é harmonia, é vida, eu tenho, por ser filho, o dever de manifestar isso tudo, não ficar agarrado, não acreditar na insuficiência, como está aqui o princípio da insuficiência. Isso é material. A suficiência é real, ela é manifestação da imagem verdadeira, ela é um atributo nosso, tudo já nos foi dado. Nós já estamos nesse oceano de infinitas provisões, como o mestre fala, o Rio Gu. Mas, para eu entrar em sintonia, eu tenho que agir, ter coragem de mudar, me esforçar, treinar as minhas palavras, boas palavras, bons pensamentos, boas ações, contribuir para as coisas melhorarem e se transformarem. Muito bem, e aí concluindo, então, repetindo o finalzinho lá da orientação que o mestre deu, o casal então passou a ter vida de abundância quando obteve satisfação espiritual através da filosofia que afirma todas as coisas que o homem busca na verdade já nos estão dadas. Na sua imagem verdadeira, aspecto real, todas as coisas estão completas e suficientes desde o princípio. Tudo que você precisa para fazer o que você tem que fazer já existe, está no universo. Precisa capturar, entrar em sintonia. E é exatamente por isso que sentimos o desejo então, porque já existe no universo desde o princípio, é exatamente por isso que sentimos o desejo de obter isto ou aquilo para manifestar essa imagem verdadeira suficiente também no aspecto fenomênico como já foi dito. Se queremos uma coisa é porque essa coisa já existe. O senhor Shizu Dodo chegou à compreensão desta verdade. Vocês são filhos de Deus e já possuem dentro de si todas as coisas. basta que vocês a exteriorizem e isto equivale a dar em primeiro lugar. Lei Áurea da Prosperidade dar em primeiro lugar dar para depois receber dar e receberás. Simples assim. Quando as pessoas exteriorizarem o que já possuem dentro de si tudo passa a mover-se favoravelmente. E aí no caso desse casal nasce o filho tão esperado aumentam as riquezas e tudo se harmoniza. Mas para que isso tudo aconteça precisamos ter um sentimento de amor. Amor pela vida. Amor a Deus que nos concebeu a vida e deu a oportunidade da gente evoluir espiritualmente nessa existência aqui neste mundo. E dentro desse sentimento de amor está empacotado o altruísmo a gratidão sentimentos quentes o da reverência e aí você tem hoje um monte de situações onde nos está obrigando a enxergar o outro que até então a gente vivia uma coisa meio obviamente quem está dentro do ensinamento sagrado isso não é uma verdade mas aí no mundão aí fora principalmente nas áreas corporativas nessa coisa de você estar competindo para colocar o teu produto teu serviço aquela coisa estava muito egoísta a coisa e de repente essa situação que a gente está vivendo ela está dando a oportunidade de nós sermos altruístas criar empatia enxergar o outro ajudar o outro a gente que participa aí de alguns grupos de ex-colegas de empresas que trabalhamos a gente vê lá muitas coisas muita manifestação de carência pessoas cotizando dinheiro para comprar remédio para comprar alimentação isso está fazendo com que a gente ajude as pessoas a Setio Noe vem aí também com essa essa ação das doações de suta sagrada para as pessoas carentes das periferias nos lugares mais atingidos pelo vírus o amor é importantíssimo o amor é o que faz as coisas transformarem o amor de Deus e para a gente concluir aí o nosso bate-papo eu vou dar uma pegada aqui pegar uma carona no A Verdade da Vida volume 7 onde o mestre escreve o seguinte na página 143 dessa edição mais nova até um pouco mais para frente ou para trás o amor nada tem a ver com orgulho nem com falsa modéstia amor é a própria natureza divina do homem e se manifesta espontaneamente brotando do íntimo de seu ser é o legado que nós seres humanos recebemos de Deus grande vida olha lá é o legado que nós seres humanos recebemos de Deus grande vida na qualidade de ser filhos de Deus amar verdadeiramente a Deus consiste em vivificar o máximo possível esse legado amar a todos quando a sua vida cotidiana é regida pelo amor o homem vivifica a si mesmo e também as pessoas ao redor isso porque o amor é vida repetindo quando sua vida cotidiana é regida pelo amor o homem vivifica a si mesmo e também as pessoas ao redor isso porque o amor é vida quem sabe que Deus quem sabe que Deus é vida também é amor perdão que Deus é vida e também amor certamente alcançará por si mesmo a compreensão de que o amor é vida é força vivificadora vivifica a vida se manifesta quando existir amor haverá paz e harmonia seja no lar seja na sociedade e todos que aí vivem prosperarão ao infinito e serão sempre felizes e sadios onde existir amor haverá paz e harmonia seja no lar seja na sociedade e todos que aí vivem prosperarão ao infinito e serão sempre felizes e sadios portanto onde o amor deixa de se manifestar a vida também deixa de se manifestar é onde a vida deixa de se manifestar é natural que tudo se desintegre e se destrua por si mesmo então, onde existir amor haverá paz, harmonia seja no lar, na sociedade e todos que aí vivem, prosperarão ao infinito e serão sempre felizes e sadios queridos, a gente encerra então a nossa palestra de hoje obrigado por vocês estarem conosco desde o princípio até agora, bacana e pra gente encerrar efetivamente o nosso bate-papo gostaria que vocês assumissem posição de oração, por favor de forma segura, se você está em alguma atividade só ouvindo continue a atividade mas se você tiver oportunidade, senta relaxa, fique em posição de oração serenamente, tranquilize o espírito e por favor mentalize as seguintes palavras da oração que está no livro Minhas Orações do Sagrado Mestre Massaharo Taniguchi na minha edição na página 176 para eliminar o conflito se você tiver um mínimo de sentimento de conflito já não poderá ter a verdadeira paz é importante não abrigar na mente a semente do conflito pois ela germina, cresce e dá frutos para eliminar o conflito mentalize as seguintes palavras neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo absoluto de Deus no mundo da essência aqui é repleto de infinita sabedoria infinito amor e infinita vida de Deus a sabedoria traz ordem perfeita e onde há ordem todos os seres ocupam seus respectivos lugares sem lesar uns aos outros não há atrito entre pessoas não há luta entre classes não há guerra entre nações não há conflito entre homem e os micóbrios os seres estão em perfeita harmonia vivificando-se mutuamente envoltos pelo infinito amor de Deus as pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia aqui é o paraíso de mútua colaboração ó Deus fazei com que vossa vontade que está feita no mundo da essência seja feita também neste mundo fenomênico venha o vosso reino neste momento Deus através de sua sabedoria infinita seu amor infinito e sua força infinita está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da essência muito obrigado Deus muito obrigado muito obrigado queridos então encerramos o nosso bate-papo de hoje o nosso estúdio de hoje prazer enorme estar com vocês obrigado pela companhia até a próxima saúde e sucesso sempre muito obrigado seja em meio a uma rotina atribulada seja em meio aos desafios da vida ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas precisamos receber em nossa alma o som da vida precisamos captar as mensagens mensagens de Deus as janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você mas a Seite Onoye pode ajudá-lo nessa busca livro dicas para captar as mensagens de Deus em cada página uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama mas majestosamente bela o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais mas sua natureza é divina e eterna contemple sua natureza real divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração para mais informações acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 5074 41 80 você já é feliz mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus muito obrigado o verdadeiro coro dos anjos é aquele entoado pelo coração o amor que transcende espaços que se estende além do tempo e que é tão pungente tão intenso e tão divino que viaja na velocidade de um simples pensamento aceito noie convida você para um momento especial um momento do encontro de gratidão com nossos queridos antepassados 64ª festividade do Santuário Rosou do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina em 2020 este sublime evento será transmitido virtualmente nossos corações unidos em amor e gratidão se farão presentes como um poderoso marco de renovação na história de nossos antepassados providencie desde já o envio dos registros espirituais para este sagrado momento deixe a força deste amor invadir você programe-se para fazer juntamente com Aceito Noie do seu próprio lar em Santuário você Aceito Noie e eu temos um encontro marcado com a espiritualidade com o amor com a verdade até lá muito obrigada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto